Estima-se que no Brasil mais de 13 milhões de brasileiros têm algum tipo de doença rara. E eu aqui no Congresso Nacional sou o presidente da Frente Parlamentar de Doenças Raras aqui na Câmara dos Deputados. Eu quero contar agora com o teu apoio, para que as nossas ações aqui tenham cada vez mais força em apoio a essas famílias que muitas das vezes estão abandonadas nos mais de 5 mil municípios do nosso país. Com dificuldade de acesso ao diagnóstico, com dificuldade de acesso à medicação e muitas estão morrendo por conta disso. E eu conto com vocês apoiando a Frente Parlamentar de Doenças Raras aqui na Câmara dos Deputados. Que Deus te abençoe. Somos todos raros!